Música 11 horas e 47 minutos 24 de julho, o P Notícias de hoje está no ar. Lembrando que você pode acompanhar o nosso jornal pela TVOP e também pelas nossas transmissões ao vivo em nossas redes sociais. Amanhã, quinta-feira, Tuneiras do Oeste completa 64 anos. 64 anos de muitas histórias, conquistas e muitos progressos nesses últimos anos. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o município, que fica aqui pertinho de Umarama, a gente recebe hoje aqui no estúdio o prefeito do município, o prefeito Boia, que está aqui para conversar com a gente, porque amanhã, prefeito, é dia de festa lá em Tuneiras. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Então, é uma satisfação falar com você através da TVOP e, sem sombra de dúvida, Tuneiras do Oeste está de aniversário, né? Completando seus 64 anos de emancipação política. E isso é uma alegria, uma satisfação para a gente que está à frente da administração. Então, quero dizer para você que, nesses 64 anos, amanhã nós teremos uma missa. No dia 26, um culto. No dia 28, nós teremos lá algumas atrações também, como o Velocross, o partido de futebol. E no dia 25 também terá a corrida rústica, né? Então, nós teremos aí algumas atrações para o aniversário da cidade. Prefeito, você está encerrando a sua gestão esse ano, oito anos à frente ali da Prefeitura de Tuneiras do Oeste. A gente vê muito progresso na sua administração. Muitas coisas foram feitas ali no município. Quais são as obras ali, as conquistas que você julga como mais importantes nesse período? Lívia, nós temos várias obras importantes, mas obras que a comunidade sonhava em ter, né? Nós fizemos com que essas obras se tornassem realidade. Sonhos se tornando em realidade. É como a escola municipal, que nós nunca tivemos, um ginásio de esporte, uma praça bonita, um centro revitalizado, a pavimentação asfáltica ligando o distrito de Aparecida do Oeste e a Tuneira do Oeste, que foram 10 quilômetros. Isso aí era sonho de 50 anos aí, das pessoas que eram pioneiras lá, né? Sonhava com essa pavimentação asfáltica. A gente conseguiu fazer com que esses sonhos se tornassem realidade e melhoramos no aspecto da saúde, melhoramos muito a educação, assistente social, as estradas. Então, em todos os setores nós investimos, inclusive o esporte também, né? Temos investido bastante e, graças a Deus, muitas conquistas nós conseguimos nesses oito anos de mandato. A gente tem, né, o hospital municipal que está passando por reforma, né, visando ali melhorar o atendimento. Uma preocupação, né, com os moradores de Tuneiras do Oeste, para que eles não precisem sair do município em busca de atendimento médico. A gente sabe que é frequente acontecer isso nas cidades menores, mas acaba gerando desgaste para quem precisa de um atendimento médico. Sem dúvida. Nós estamos fazendo uma reforma ampla no hospital, no hospital municipal, para que a gente possa dar muito mais condições, conforto e comodidade para os nossos pacientes, as pessoas que procurarem o hospital municipal. Então, para isso, nós estamos investindo lá quase dois milhões de reais na reforma do hospital. Vai ficar muito, muito bom e, com certeza, os nossos pacientes e os nossos munícipes terão um hospital acolhedor, um hospital confortável, onde eles vão ter um atendimento diferenciado. A gente tem também, né, todas as ruas da cidade foram asfaltadas, né, garantindo ali uma melhor mobilidade urbana para os moradores do município e não só para os moradores, mas para quem também acaba passando ali por Tuneiras. Muitos benefícios para os moradores. Sem dúvida, Lívia. Veja bem, em Tuneiras, quando nós assumimos, a metade da cidade era pavimentada, a outra metade não. E nós fizemos com que pavimentássemos 100% das ruas, né? Não está 100% porque nós licitamos agora e vamos investir mais 5 milhões e meio em pavimentação asfáltica. Um convênio do município com o governo do estado, que é o Asfalto Novo, Vida Nova, né? É um trabalho juntamente com nossos deputados, tanto deputado estadual como federal. E isso faz com que a nossa população vai ter 100% das ruas pavimentadas em Tuneira do Oeste. Temos ruas pavimentadas, temos o novo hospital, temos o ginásio, o lago, quer dizer, uma infraestrutura toda diferente do que o prefeito pegou quando começou a administrar a cidade, do que está entregando, né? Sem dúvida. E a gente estava até conversando agora há pouco, não é só entregar uma nova cidade, mas é entregar uma cidade com as contas em dia. Sem dúvida. E isso é um dos objetivos meus, né? Graças a Deus, nesses sete anos, nós adentramos para o oitavo ano e último ano do mandato, todos os anos, graças a Deus, com as contas tudo regular, tudo em dia, não devemos nada para ninguém. Também, nossos fornecedores rigorosamente em dia, folha de pagamento em dia. Então, essa é uma questão de honra para a gente, sabe? Até porque quem nos fornece os produtos também tem os seus fornecedores para quitar suas dívidas, né? Então, se quebra a corrente, automaticamente, se eu não te pagar, você não vai pagar o teu fornecedor. E, então, gera um problema, um desgaste para todo mundo. Então, nós temos a seguinte tática. Se tivermos dinheiro para comprar, nós compras. Se não tiver, não compras. Vai ter que esperar um pouquinho. Exatamente. Ô, prefeito, já que a gente está falando da comemoração do aniversário da cidade, o que a gente tem para esse fim de semana? Esse fim de semana já tem um monte de coisa acontecendo. Esse final de semana, nós começamos amanhã com a missa, né? Celebração do aniversário da cidade. Na sexta-feira, nós temos o culto de ação de graça também. No sábado, nós não temos nada. Aliás, amanhã, vamos ter corrida rústica também, né? A corrida, vamos ter caminhada na sexta, o culto. No sábado, não temos atividade, mas no domingo, a missa também, normal. E, depois, o desfile. Depois do desfile, uma hora da tarde, vai ter o Velocross. E, três horas da tarde, a equipe da Tuneirense estará enfrentando o Japurá, na cidade de Japurá, pela Copa Amém Norte, o Campeonato Amador. E aí, a gente tem mais coisa ainda no outro fim de semana, porque tem o que? O lançamento do prato típico da cidade. Isso. Nós temos, no dia 4 de agosto, o lançamento do prato típico do município, que é a pordioca, que é um porco desossado, recheado com mandioca. Então, ficou pordioca, né? E, na sequência, nós teremos a final do Campeonato Amador, em Tuneira do Oeste, onde estará sendo decidido o título de campeão amador entre a cidade de Japurá e Tuneira do Oeste. E, desde já, eu estou convidando o pessoal para, domingo, ir lá em Japurá. E, no dia 4 de agosto, em Tuneira do Oeste, venham todos participar e prestigiar o esporte em Tuneira do Oeste. Uma festa não só para os moradores de Tuneiras do Oeste, mas para moradores de toda a região. Sem dúvida. Nós, brasileiros, gostamos do esporte, principalmente futebol. E, quando se trata de um Campeonato Amador, a rivalidade é maior ainda, né? Então, eu tenho certeza que vai dar muita gente em Tuneiras, não só de Tuneiras, mas também de toda a região. E, mais uma vez, o convite é aberto para que as pessoas vão lá prestigiar e assistir um bom espetáculo. Tá bom, prefeito. A gente agradece pela sua participação. Muito obrigada. Parabéns pela gestão em Tuneiras do Oeste. Parabéns à Tuneiras do Oeste pelos 64 anos. E a gente vai lá acompanhar a competição e provar o prato típico também. Estão convidados, Lívia, você e toda a sua equipe, né? E muito obrigado pela oportunidade a mim concedida, né? Eu fico feliz por poder participar aqui da TV UPI, juntamente com você, o jornal, e falar um pouquinho do nosso município. Então, para mim, foi muito gratificante, muito prazeroso ter um bate-papo com você. Muito obrigado de coração, tá? Imagina. E que Deus abençoe você ricamente. A todos nós, prefeito. Muito obrigada. Tchau, tchau.